Acho que agora a gente passa por um momento muito bom no que tange a parte de infraestrutura no nosso país. A gente conseguiu organizar para ter investimentos privados para grandes obras que são necessárias para melhorar o nosso custo de infraestrutura, o famoso custo Brasil. Então acredito que agora está todo mundo interessado nas grandes oportunidades que a gente vai gerar aqui como concessões em linha de metrô, como concessões na parte de energia e de saneamento.